O que eu vou falar? Agora fala sim. Demorou? Tá bom, já vou falar sim. Vou começar isso aí. O que eu vou falar? Se apresentar, se apresentar, vai falar para o seu, esse é o juizzo. Só olhada, deixa eu pedir a quadra. Dá pra ver, meu pra caralho. Fazia lá, que mora pra isso aí, mano? Onde você vai com essa roupa aí? Já começa a jogar a live. Não é, exatamente. Então galera, no final de 2014, a gente teve o ano novo, tudo, aí o pessoal se reunia tudo, ia fazer uma confraternização pra comemorar o ano, comemorar as vitórias, tudo que teve, as derrotas também que a gente aprende, né? Aí foi desse ano, começou 2015, eu falei assim, não, comecei esse ano diferente, comecei fazendo dieta, comecei treinando forte, aí chegou o professor e falou assim, ó, a gente vai competir esse ano no CBJJ, aí pô, a gente via só em YouTube, essas coisas, só Instagram, Facebook, CBJJ e nós competir, o moleque sai lá do, lá do quartel pra competir, pra competir aí, pô, imagina, um moleque sai do Senhor pra competir, que é um bairro, é nobre, que você fala, né? Nobre, ah, o Senhor é nobre não! O que que é nobre? Nobre não é bom? Nobre é rico! Ah, é nobre, é rico? É, o Senhor era um bairro bacana, mas aí eu vou jogar uma quebrada, tá ligado, galera? É, isso aí mesmo, quebrada. Aí saí da quebrada e pros Estados Unidos, imagina? É, foi isso aí, foi isso que motivou a gente, né? Fazer diferente, treinar bastante, correr atrás do sonho, aí de 2015 pra frente, a maioria do pessoal já mudou o conceito e começamos a treinar pra ser uma atleta de verdade. E aí, foi isso aí, galera! E depois que o Rodrigo viu também que tinha uma certa galera lá, que tinha um potencial bacana pra tá formando uma equipe, ele foi, fez uma reunião com todo mundo, se eu não me engano, no começo, dizendo que queria mudar os treinos, que queria aumentar a quantidade de treinos e tudo mais, e que para isso ele queria saber da gente, se a gente queria mesmo aquilo, como é que ia fazer. Aí todo mundo topou, todo mundo gostou da ideia, e foi um ano que a gente começou a treinar todo dia, se eu não me engano tinha alguns dias que eram dois treinos por dia, daí a gente tava malhando também, a gente malhava lá na Total Fitness, na época, né? Então, foi 2015, foi o ano que a gente passou a treinar, igual atletas de verdade, né? Ou então, um pouco mais forte do que a gente treinava. E daí pra frente, foi o que todo mundo colocou na cabeça, igual o Caio falou, e colocou aquele intuito de ser campeão, de ser atleta de jiu-jitsu mesmo, e daí pra frente foi desmanchando. A gente começou a se exercitar sócio, BJJ, né? Então, pessoal, aí depois que a gente foi começando a se destacar nos campeonatos, começou a aparecer apoio e patrocínio. Meu primeiro apoio, eu ganhei, se eu não me engano, dois kimonos, uma camiseta, uma resta e uma faixa da Coral. Aí foi passando o tempo, fechei patrocínio de suplemento também, né? Porque não tem como você treinar que nem o retardado e não comer direito, tomar as coisas direito, então vai se quebrar tudo. Aí depois passou um tempo, eu fechei um contrato com a Black Ball de um ano, de kimono, tudo, né, que tava no contrato, eu não me lembro. Aí foi aparecendo isso, aí depois com o tempo a gente foi conseguindo, a gente conseguiu também, eu, Black, de um patrocínio, um ponto do açaí, de teixeira, a gente tomava açaí quase todo dia, né, que quebrava o cara, né, mano? De 500 com leite de pó e de condensado. E confete de paçoca. Aí foi isso, a gente foi te destacando, foi vindo patrocínio, foi vindo, patrocínio material, foi vindo também um dinheirinho também por trás, porque você, como você vai, tipo, subindo o degrau do Jiu-Jitsu, você vai vendo, você vai vendo como que é. É diferente. É diferente. Então, galera, aí foi isso mesmo que aconteceu. A gente começou a destacar os campeonatos, não só eu, né, com toda boa parte da galera, que treinava junto, foi destacando em alguns campeonatos, foi conseguindo alguns patrocinadores. O meu primeiro apoio mesmo, se eu não me engano, foi da Keiko, não joguei alguns kimonos e tal, e até então, na época, quem era patrocinado pela Keiko mesmo era o Emerson, e daí eles me apoiaram com alguns kimonos, foi dois ou três, eu não me lembro agora, e até então foi o primeiro kimono trançado que eu tive, que foi, nossa, eu ficava doido pra ter um kimono kimono trançado aqui, mano, o meu era liso, e eu olhava aqui trançado e falava, nossa, que kimono irado, velho, eu quero que kimono desse aí pra mim. E na época era caro pra caramba, até hoje, né, mas hoje as condições estão melhores. Mas aí eu era doido pra ter um kimono trançado, foi na época que eu tive o meu primeiro kimono trançado também, que foi o da Keiko. Primeiro patrocine, meu apoio, né, aí depois na área de kimono também eu tive o apoio da Opon, durante um tempo, eles me deram bermuda, hash, faixa, kimono, mas foi só isso mesmo. Aí, e os outros patrocinadores que eu tive, foram na, eles não me davam material esportivo, né, eram mais, alguns foram de grana, né, e outros foram de, por exemplo, tinha táxi, fisioterapia, toda vez que eu, qualquer dorzinha que eu sentia, eu dava um correio lá nela, eu falei, táxi, meu oito é doendo, táxi, meu oito é doendo e tal, e ela me colocava no lugar. E tem o Gui com a Pamela também, que são o pessoal da GP lá, o pessoal sensacional, que cuidava da minha parte física. Até hoje cuida, né, como eu já falei no vídeo anterior. Não só meu, como do Gustavo também, eles que fazem a nossa parte física, e desse a gente envia pra estar competindo. E fora eles, eu tenho o apoio também da GM Car, Funilaria e Cintura, e da Império Modas. Então, galera, voltando aí, os que eu falei, foi o que eu tive, né, agora o que eu tenho é da, tenho patrocínio de suplemento, da, um dos esportes, só que é lá dos Estados Unidos. Também tenho o patrocínio da Sure-All, que é de kimono. E eu, quando eu fui pra lá, passou acho que um mês e meio, eu consegui fechar de patrocínio. Somente esse. E o Pup's? Ah, deu. Aí, ó, você apertou o da? Aí, galera, ó, talvez tem que lembrar o cara, né, galera? Tem o da Pup's, que é energético, polibitamínico e tipo Gatorade. Aí, galera, em 2015, bem no finalzinho, lá em novembro, assim, teve um... Os Mendes postaram um negócio no Facebook, falando assim, ah, a gente vai escolher três atletas do Brasil, desses três atletas, um vai vir treinar na EOJ, quatro meses grátis. Aí, assim que saiu, 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 aí assim que saiu esse post, aí eles falaram assim, marca um amigo. Aí o Black foi lá e marcou eu, aí nisso que eu vi pra você, pra... Não marcou eu não, me marcou. Marcou eu. Deixa eu falar, cara, vai. Tá bom. Reparação, o Black me marcou. Aí o Black foi lá e me marcou, nesse post. Disso eu tive que... É... Repost. Vai fazer o repost. Tive que fazer o repost e marcar eles, pra eles dizerem. Aí nisso, aí eu fui escolhido, foi eu e mais dois atletas, que eu não sei qual foram. Desses três, saiu eu. Por quê? Porque... Porque foi mais, tipo, né, foi mais título, assim, e ia mais à vontade, entendeu? Porque tinha que vestir a camisa dos caras. Não tem como você sair, sair, tipo, do Fluminense, treinar no São Paulo e jogar pelo Fluminense. Entendeu? Aí eu cheguei lá, falei pro cara que eu ia ver a camisa deles, fiquei quatro meses lá, lutei PAN Europeu e voltei. Aí eu falei assim, pô, queria muito ficar lá, boa oportunidade. Aí eles me mandaram e-mail, falaram assim, cara, o que você acha de vir treinar com a gente pra sempre, aqui na Yoji? Aí eu falei, pô, legal. Sentei, conversei com o meu professor daqui, o Rodrigo. Aí a gente chegou num acordo, desse acordo eu consegui, ele saímos de boa, eu consegui mudar de equipe. Não tem nada desse bagulho de creonte, assim, foi... Abriu porta diferente, entendeu? Como o Black abriu porta pra um lado, a porta abriu pro outro, e assim vai. Pode abrir só a porta pra outro lugar também. E foi assim. Que eu fui treinar na Yoji, e treino lá, já vai fazer dois anos. Bom, galera. Nesse tempo todo o Jiu-Jitsu aí, tive muitos altos e baixos, né? E em 2000, o ano passado, né? 2016. Teve algumas coisas que eu não tava muito de acordo e tal. Aí eu fui, conversei com o Juninho, que é o Venino, né? Um camarada meu, um amigo meu. Falei, o Juninho, ó, tá acontecendo isso e isso, velho. E eu não tô de acordo com essas coisas que tá acontecendo na academia e tal. Eu tô querendo sair da equipe. Aí eu falei com o Gustavo e com o Matheus também, com o Guadagnoli. Falei com eles, falei, ó, galera, a gente até tinha um grupo que chamava Chegados, né? Cheguei lá e já mandei na lata lá. Falei que eu tava querendo sair, que eu não tava de acordo com algumas coisas e tal. Muitos aí me chamaram de creonte, mas eu não ligo pra isso não. Foi um momento meio difícil também, porque... Queira ou não é foda, né, galera? Porque você treina com as mesmas pessoas quatro anos, direto. Imagina. Aí depois, você vai e tem que ir embora. Acredito que o Fucati também foi mais ou menos assim. Aí a gente começou tudo junto lá, enquanto juvenil, 14, 15 anos. Treinando junto, molecada, jogava bola, fazia tudo, só tava a FIFA junto. E de repente um vira e fala assim, ó, tô indo pra Califórnia, galera. Aí nós, putz, nossa, olha lá, velho. Mas beleza, né? Aí depois o outro vira, que eu acho que depois você foi eu, né? É. Você é o veneno. Falando, amor, galera, ó, eu sentei, né? Chameu Rodrigo. Falei pra ele tudo que tava acontecendo e tal. E que eu tava saindo da equipe. Foi o que eu quis fazer, fiz por vontade própria. Não me arrependo. Tô muito feliz lá onde eu tô. E a equipe que eu tô agora é a Cação Team. Uma equipe fantástica. Não, é aqui que eu quero ficar e foi o lugar que eu escolhi pra defender agora. A gente... Lá a galera me recebeu muito bem. E é o lugar que eu tô até hoje e não pretendo sair só o quê, ó. E é o lugar que eu tô até hoje e não 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 tô até hoje e não